O que utilizamos para varrer? Como se chama? Uma vassoura. E temos um rôdo. É para varrer também? Não. A gente paga com a vassoura e depois, onde é muito de lixo, vamos com o rôdo. Para apanhar. E depois temos uma vassoura com uma pá. Ah, entendi. E com o que faziam as suas obras? De gesta ou de tamuja. Eram feitas na casa, não é? Eram feitas lá no campo. E assim fazia aquilo com o sarong. Cada um fazia para si? Chamou-se do sarong. Tamuja. Fazíamos lá, mas aquilo com o sarong. Tamuja é uma maravilha, só meninos. Ah, que barriga! Deixamos fazer. Bem feito. Levarem dez vergas. Chamou-se dez vergas. A Tamuja deita aquelas vergas. cortam-se. Depois cortam-se aqueles bicos. E faz o passarão. Pronto. E onde nós viemos para nos peitear, para nos barbear, como chamam isso? O espelho. E para cortar? Uma gilete. Para cortar um papel, para cortar uma teia. Como chamam isso? Uma tesoura. E para lavar as mãos? Água aí? Sabonete. Sabonete ou? Um sabão. E se são... Tenho um... É um sabão. Mas se forem dois... Tenho dois? Um sabão. Pronto. Nós, antes, nem tínhamos sabão. Não? Não. Como é que faziam? Para lavar as mãos? Ou para tomá-las? Havia uma erva... Uma erva dentro do sabão. Nós agarrámos aquela erva... Espargámos... Queima tudo! Quase o meu sabão. E lavámos aquela erva. Como é que se chamava a erva? Não me estou calando a maralha. A minha é tirar esses dentes. Chamam-lou a... Os do arrebento. 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 É uma flor tão bonita, tão bonita. E a minha é tirar aquilo. E vou-lhe explicar agora. Ela é tirar os dentes. Que aquela erva... Os arrebento. Como diz, está atacado. Mas isto é o adentro. Vi eu. Que a minha mãe... Levava o garoto e a via a coisa. Olha. Fruvia aquela erva. Despejava a água. Para dentro de uma bacia. E a panela de barro sem servir. E a minha mãe... Põe a panela... Dentro daquela bacia. E aquela panela fazia... Tu, 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 tu... Espejava a água toda. Agarrava assim a panela... Pouco... E via a água, se pensa... E o que é a água? A minha faz isso. A minha vem aí... Vem aí... Muita gente aí... Ainda faz. A água... E o que se utiliza para... Para desinfectar uma ferida? É o... Isso é... Primeira coisa... Há pomadas... Há... Tontuva... E... Há o ardente... E há pomadas várias... Também coisa... Tontuva... Essas coisas... Pronto... E para sentar... O que utiliza para sentar? Este, por exemplo, é um banco... Mas se for assim... Para uma pessoa só... Uma cadeira... Tá... E depois... Se a calça... Tiver uma... Uma... Ela quebrar... Ela tem um buratinho... Eu preciso... Agulha... E que mais? Tem uns L... Agulha aí? Tem uns L... Aham... Que apagou ele... É... Minha avó... Sempre falava... Costureira sem detalhe... E... Cosê pouco... E cosê male... Sim... Porque ele até é feito... Do... 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 E... O que... Coloca na agulha... é o? Ou a... Linha? A linha... Tá... Tem um breco... Na agulha tem... Em fio... A linha... Enfio aí... Tá, então... Com agulha e linha, É o que faço é? Sim... É o quê? Como se chama nisso? Armandaria... A remandaria, chamemos-lhes um carrinho, um carrinho de linhas, as linhas estão enroladas num carrinho para enrolar as coisas. Eu acho que a gente falou ontem das refeições, não foi? De manhã, na tarde, tal e qual. Mas o que se faz quando vamos preparar a mesa para comer? Olha, agora comi miga, miga de couve. Amanhã é o café. Se você quer beber só o café simples, bebe o café sempre. Se não quer, uma pinga de leite, dentro do açúcar, que a colher mexe, miga um bocado de pão, que eu tenho o costume de fazer isso, açúcar e tal. Feijão. E na mesa, o que coloca para o almoço, por exemplo? Coloca o feijão, migar as migas, pão, e depois colo caldo no feijão, salha um bocado de aranha, um bocado, come-se a miga de pão. Mas na mesa coloca os pratos? Pratos, a colher, os garfos. Sobremesa. Pode ser, por exemplo, maçã ou pera. Essas coisas todas assim. E para a água? Um jarro. Ah, tá. E do jarro bota para um? Um copo. Pronto, pronto. O que eu estava querendo saber. Se uma sopa, por exemplo, ficar soça? Tendria ter um salho. Isso. Pronto. E aí, então agora vamos ver partes do corpo. Não é? Isto aqui é? A cabeça. A cabeça. Isto aqui para ver? A vista. Mas eles dois são os russos. Os russos. E aquele pontinho negro do olho, como é que se chama? O peito do olho, eu não me lembro como é que se chama. Nem me lembro como é que se chama. Pode ser... Essa coisa arde até, em modo resunto, da vista. Pode ser a menina do olho. Ah, pode. É a menina do olho. Nem me chamava, mas agora. Homem também se esquece, não é? É natural. É a menina do olho. Pronto. Pronto. Uma pessoa que não vê, disse que ela está. Uma pessoa que não vê, está. É cego. Tá. E se for uma mulher? É cega. Pronto. Se forem várias mulheres, elas estão. Estão cegas. E homens, elas estão. É cego também. Pronto. É o mesmo. É, é para saber como é a pronunciação, simplesmente, como é que se fala aqui. Depois, às vezes, uma pessoa não vê de um olho, mas do outro, sim. Como chamam quando é assim? Eu vejo que às vezes tem uma pomada no olho e depois começa a ver. Mas uma pessoa que não vê de um olho, ela é? É cego. É cego do olho? É cego do olho. Claro. Não diz zero olho? Oh, zero olho, né? Claro. Fala. Oh, zero olho, claro. E aquele que tem um olho assim, que não está direito, que não... Um mira para frente e outro mira para um lado, para lá. Esse é o zero olho. Esse que é o zero olho? Esse é o zero olho. Porque as duas vistas, não é coisa. Olhessem o outro lado, é para precisar olhar o governo. Não tem. Eu costumo é coisa. Aí sim, chama-se o zero olho. E se forem dois ou três, são dois? São dois ou três, são três zero olhos. E esta capinha que tapa o olho, como chama? Isso aí. Isso aí. Então, isso aqui é... Isso aqui é essa bracelha? É. É. É isso. É isso. É isso. Isto aqui, agora também não me lembra, porque eu quero que ela se chama. E elas estão aí numa... Como chama? E as gengibres. Pronto. Você é da boca. É. E esta aqui é uma? Parma da mão. Com dedo. Uma mão. E as duas são as minhas? São duas. As minhas? Como falam? Esta é a sua mão. E as duas são as suas? São duas mãos. Cinco e dez dedos. Pronto. E o nome dos dedos, conhece? Hã? O nome dos dedos. Isto é mais pequenino, isto é mais grande. É assim. Pronto. E aqui embaixo? Aqui, como chamam isto? Cova do braço. Cova do braço. E uma pessoa que escreve, que trabalha com a mão esquerda, ela aí? É esquerdo. É esquerdo, chama? É esquerdo. É esquerdo. Ah. Isto aqui é o jovelho. Pronto. Isto aqui é a canela. Uhum. E aqui embaixo? Isto aqui? Temos dois tornozelos. Aham. De cada lado. Uhum. Os tornozelos. Tá bom. Pois, o senhor tem filhos? Tenho. Eu não fui a medeiro, vá. É claro. Mas alguém os teve de fazer. Agora, a massa, não conheço o pai. É verdade. Isto é uma coisa. E tem quantos? Seis. Uma filha. E já morreu um. Morreu lá atrás. Era bombeiro. Os outros temos cinco. E tem uma filha. E o resto são? Filhos. São todos homens. Tem uma menina e o resto são meninos. Tá bom. E quando uma mulher está esperando, está a esperar um filho, diz-se que ela está? Está grávida. Está lá a partir. Aham. Ela lá a partir. Dizia grávida antigamente aqui? Sim. Não dizia prenha nem... Não sei. Grávida. Porque ela é mulher e o raparí está grávida. Aham. Sim, senhor. E prenha também se dizia prenha, vá. Também se dizia. Mas grávida era... É, o raparí está grande. Sim, sim. E prenha, vai, é claro. Também se dizia, vá. E quando o senhor era miúdo, eram quantos na casa? Seus pais tinham quantos filhos? Três. Três. E eram homens ou como eram? Um homem? Não, eram varões ou mulheres? Eram homens ou mulheres? Era mãe, era pai e os irmãos. Aham. E eram os três irmãos? Eram os três irmãos. Os três garotos? Três garotos, foi. Pronto. Pronto. E então aí? O... E se fossem mulheres, seriam três? Três mulheres. E falariam... E eram novas, eram raparigas. Entendi. Era... Era um nozinho casado, raparigas. Era uma outra rapariga. Mas se são homens, eles são três irmãos. Falou. E se são mulheres, elas são três? Três. Três? Três rapazes. Três rapazes. Mas quero dizer, uma... Eu, por exemplo, na minha casa somos dois. Meus pais e dois. Eu e minha irmã. Tenho uma apenas. Sim. Tenho uma apenas. Se fossem duas, teria duas? Eram os dois irmãos. Isso, isso é o que eu queria escutar. É um dos irmãos. Isso. É um dos irmãos. Claro, então isso. Pronto. Isso. E... O pai do meu pai é o meu? Ela é o meu? Ela é o avô. Isso. E a mãe? Ela é a avó. Pronto. Pronto. E o filho de meu filho é o meu? Tio. Então... O filho do filho. Ah. O filho. Era sobrinho. O sobrinho é o filho de seu irmão. O senhor tem um irmão. Ele tem um irmão. Ele tem um filho. Então é seu sobrinho. Pronto. É meu sobrinho. É assim. E se o senhor tiver um filho? E o seu filho tem também um filho? Aquele menino é seu? Neto. É um neto. E tem quantos? O senhor já tem? Já. Já tenho. Já tenho. Já tenho. Agora dois. Três. Os três ou quatro. E são meninos? São meninos. São netos. Se forem meninas, são netas. Isso. Isso. São netas. Claro. Tá bom. Eu antes perguntei. O pai do meu pai é o meu avô. A mãe do meu pai é a minha avó. E elas dois são os meus? Sobrinhos. Não. Eles. O pai do meu pai. É o meu avô. Sim. Tá. A mãe do meu pai, ela é a minha avó. Sim. E elas dois são os meus? A avó e o avô. E a avó e o avô são os meus? E os dois juntos são os meus? O meu avô. Isso. Claro. Pronto. É isto que a gente quer saber, percebe? Como é que se fala aqui? É assim. Nós falamos assim, vá. É para saber como é que se pronuncia. E então aí, já para acabar com os nomes da família. O pai de sua mulher era seu? Era o meu pai? Não. O pai de sua esposa. Ah. Essa aí era... Agora não me lembro. Agora não me lembro como é que ele se chama. Eu sei como é que se chama. E o sogro, não é? O sogro. E a mãe é a... Sogra. Ah, pronto. E os dois são? O sogro e a sogra são? São. Sogra e o sogro. E os dois juntos são? Os meus? Diga, agora vou ver os meus? Os meus. Sogro e o sogra, vou ver... Vou ver os agora. E ele... Vou ver os... O avô e a avó são os avós. O sogro e a sogra são os... O... O... Sogro. Pronto. Pronto, pronto. E o... Por exemplo, Imagina, eu tenho um filho. Tenho um filho. E ela caça com uma moça. Ela é minha. O quê? Ela... Caça com o filho. É, a mulher que caça com o filho é... Agora... Agora jamais... Não, não, não... Olha, eu penso assim. O seu filho mais velho é casado. É. E a... A mulher do seu filho é a sua? Agora... Como é que se chama? Ai, o cara não me lembra. É, sim. Ele sabe, claro. Claro que sabe. Não me lembra. Tinha... Tinha... Então, e o senhor tem uma filha. Tem, não tem? Ela está casada? Está. E ele é o seu? O marido da sua filha é o seu? Agora... O marido da sua filha é o seu filho. Como é que é? Como é que é? Como é que é? Tem o nome bastarinho, pá. Gero? Gero, não. Pai, é gero. Está casado com o seu filho é o meio gero. É. Casado com a sua filha ou o seu gero? Filha? É o gero. Exatamente. Gente, esquece que uma tem... Mas está lá, mas está lá. É o meu gero, já se sabe. E a coisa é... A mulher é a nora. O meu filho casa com uma rapariga. A minha nora. Pronto, é isso. Deixa lá que eu provar uma coisa. Uma vez esquece o meu... Esquece. É natural. O marido da sua filha, não me mostra a língua. Eu não sei a lembra dela. São muitas perguntas também seguidas. É natural. Isso não tem mal nenhum. Pronto, está certo. E então, como é que eram os relacionamentos na altura? Como é que conheciam as meninas, os meninos dançavam? Como era aquela coisa? Os namoros? A gente falava... Falava a rapariga. Falava a rapariga. E ela dizia assim, a minha namorada. A minha namorada. Olha, que via tanto trabalho. Sempre com a minha mãe. Tivemos um bairro comigo, contei-me outros dias. Nessa casa ali do balcão, isso se vê aí, um bairro. Sempre, 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 sempre. Era todos os domingos, não era? Todos os domingos. Todos os domingos. E havia aqui... Comecei a dar a Bange, depois a dar a concertina, depois a dar a Rebeca. Chamava-me a Rebeca. A Rebeca? Chamava-me a Rumota. Já morreu. A Rebeca era muito curso. Chamava-me a Rumota. Por quê? Porque era curso. Ah, tá. Chamava-me a Rumota. Mas se ele tocava bem? Oh, tocava. Não tocava. E quando o namoro ia já para sério, como se chamavam? Chamavam... Ela é minha? Minha namorada. Pronto. Pronto. E depois, se a coisa dar certa, ia já para o casamento, não é? O casamento. E como é que se preparava o casamento? Como o celebrava? Ia. Ia-se... Ia a... A Donha... Arrasar papéis, que eles tinham que se arrasar uns papéis, para arrasar o casamento, para tratar o casamento. Matavam-se umas ovelhas, umas cabras, e fazia-se como chamava-se de uma poda. Escalava-se de carne, e como deve-se a família. E às vezes a gente via... Comia, via. E havia música também? Ah, pois. Pois ia... Ou era com o Sartino, ou era a Rebeca, ou era coisa, ia-se à noite para o balho. Tá. Tá bom. E o... Por... Quando... Quando está começando o dia, que já tem algo de luz, mas ainda não se vê o sol. Ainda não. Como o chamam nesse momento? O ser dia. Ah. Como se fazia, ela dizia para a amiga, olha ali, de noite, dizia, já lá vem amanhã. Já lá vem as estrelas da manhã. É uma estrelinha. Duas estrelas. Duas estrelas são sete estrelas. Tudo a acompanhar aquelas estrelas da manhã. Olha, já lá vem amanhã. Sertes dias, ela dizia. E depois, depois desse momento, bem amanhã, o senhor falou, depois, na hora do almoço, diz que é o... O quão de almoço? Sim. O almoçário? Às 12 horas. Como se chama? O meio-dia, pode ser? Não, isso era o meio-dia. É. E depois do meio-dia, chega o quê? Antes do meio-dia, comíamos a hora-bas, vamos lá a almoçário. A hora-bas, vamos lá a almoçário, chamamos a parva, e era assim. Pronto. E depois, quando já está... Quando era o meio-dia, a hora passada, me la fazia o gaspacho. Como é que era o gaspacho? O gaspacho. Aqui faziam? Pronto. Já o fazíamos. E como é que faziam o gaspacho? Era como lá na Espanha, ou era diferente? Nós temos a água, nós temos o vinagre, venegro, nós temos a luva negra, nós temos o azeite, nós temos o figo, nós temos luva, figo também, e tomates, como havia tomates, havia aqui muitas figuras de verão, de inverno, e levava azeite também? Ah, não é, essas coisas todas. Ou seja, havia muita figura agora, que acabaram de subir. E aí, vamos lá, vamos ir a comer alguns figos. Vamos lá, fiqueira, vamos lá, uns figos, e viemos com os figos, para entrar no gaspacho. Vamos no gaspacho. Pronto. E já no final do dia, quando já o sol foi embora, mas ainda tem alguma claridade, como é que chamas? Um dia, quase é, já se vejo. Era para já, vamos lá soltar, já se flui o sol ali. E depois já chega o quê? É de noite. É de noite. É de noite. Já é noite, fechado. Tá bom. E como eram, como eram as refeições no dia? Pela manhã, antes de trabalhar, comiam alguma coisa? Como era? Tá, mimimos migas, ou tomamos no café. Como é que se chamava essa refeição, amanhã, à primeira? Quando era, era só migas, era migas. Quando era café, era café. Se era leite, era leite. Uma sopa de leite, não é? Era assim. Não era o de junho, o desenjum, o desenjum? De junho. É, não? Estávamos em junho, mas foi a partir de leite, ou a miga, a miga de alho, ou a miga de coze, coze cozida, e depois tudo a mostrar. Então ia seguir, qual era a refeição a seguir? A seguir à primeira? Tinha à primeira? Quando se levantava, ia seguir? Depois, íamos pelo campo, vamos amarendar as costas, aos alforos. Eba lá, vamos agora, a comer uma bucha. Era a bucha, sentava-se ali, comia-se a bucha. Depois, íamos lá, um bocadinho. Fumemos uns querros, muitos uns fãs, vamos amarendar. Depois, íamos lá, um dia, eba, vamos lá, vamos à almoçária. E quando ia lá, uma certa hora, eu venho neste tempo, é para, porque tinha mais grande, eba, vamos agora, a banandara, a banandara, a banandara, outra bucha. E já no final, antes de ir para a cama, tomavam algo? As queriam por hoje, as queriam comer, e as não queriam comer, e ia ao. E como chamavam a essa última refeição do dia? Como chamavam? É. Aí, vamos aí, comer um bocado de pão, com queijo, ou com queijo, ou com queijo, ou com churrito. Mas você falava ansiário, ou... Quando era assim, ansiário, era ansiário. Era almoçário, almoçário. Depois, ao meio-dia, vamos ao almoçário. E depois, então, à noite, era assiário. Eu entro numa casa, por exemplo, eu abro a porta. E depois? Vídeo. E para... E para... É. Uma vestidura. Tá. E a chave? Isso, isso. Para abrir o chave, mocha vez. Tá bom, tá bom. E isto aqui, e o que? Aparece. Tá. Muito bem.